Em outubro, mais de 150 milhões de eleitores e eleitoras vão às urnas escolher os próximos vereadores e prefeitos das suas cidades. Mas afinal, você sabe o que fazem prefeitos e vereadores? É o que você vai conferir agora na reportagem de Beatriz Pozzobon e Ivan Marcos. Nas eleições marcadas para o dia 6 de outubro, os mais de 8 milhões e 600 mil eleitores paranaenses vão eleger novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Mas você sabe qual a função de cada um deles? O prefeito acho que tem que cuidar da cidade, né? O vereador eu não sei. O prefeito, a função dele, pelo que eu entendo, seria de cuidar da cidade e do seu povo, né? Os vereadores seriam de ir atrás aí do que o povo está precisando. Com mandato de 4 anos, prefeito, vice-prefeitos e vereadores são os políticos mais próximos do dia a dia da população. O vereador faz parte do poder legislativo, já o prefeito é o chefe do executivo. O prefeito é o administrador. Ele toma as decisões de gestão dentro do que está previsto em lei e vai administrar o município com respeito ao orçamento, obras, políticas, saúde, educação, etc. Então, assim, ele age, ele tem o poder de decisão dentro daquilo que a lei permite. A quantidade de vereadores eleitos depende do número de habitantes de cada cidade. São eles que elaboram as leis municipais e fiscalizam as atividades do poder executivo. Em primeiro lugar, os vereadores e as vereadoras, eles compõem o que nós chamamos do poder legislativo municipal. Eles têm, em primeiro lugar, a obrigação de verificar junto à sociedade, à população, quais são as necessidades de produzir as leis dos municípios. Além disso, eles têm a atribuição de fiscalizar as prefeitas e os prefeitos na sua atuação. A partir de 1º de janeiro de 2025, prefeitos, vices e vereadores tomam posse dos seus cargos. E aí, cabe a cada um de nós acompanhar e fiscalizar o trabalho de quem foi escolhido para representar o povo. A gente tem que fiscalizar para ver se eles estão cumprindo com o que eles prometeram para a gente antes da eleição. Se não é o povo e os vereadores, eles não vão conseguir manter tudo o que prometeram. Eu acho bem importante fiscalizar e estar atento às contas, porque o brasileiro, às vezes, deixa de verificar como estão sendo aplicados os recursos públicos. E a gente tem essa função, eles estão lá representantes do povo, a gente precisa realmente fiscalizar.